Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao Super Mulheres Positivas, um espaço acolhedor e afetivo com a sua maternidade. Eu sou a Nana Feller, sou host desse podcast Mãe de Dois. E aí quem está nos acompanhando tem visto que a gente tem postado bastante episódios sobre empreendedorismo materno. E quanto mais a gente grava esses episódios aqui, mais vocês me pedem histórias que inspiram, histórias que são referências. Então, como tem algo aqui muito fresh na minha cabeça, eu decidi trazer três mulheres, mães, empreendedoras, para falar sobre o mercado de celebração. Estão comigo hoje na mesa, é o maior prazer recebê-las. Fernanda da Mata, Fê, muito prazer tê-la aqui. Gabriela Levorim, Gabi. Muito legal estar aqui, né? Obrigada. E Marina Gamperle, magém, né? Muita gente chama de magém, eu te conheci assim. Muita gente, é um prazer estar aqui com você hoje, Nana. Vai ser super gostoso o nosso papo e eu falo que ele está fresh, está bem recente, fresco na minha cabeça, porque este final de semana passado, minha filha fez um ano e as meninas foram responsáveis por organizar essa celebração. Então, eu já vou explicar para vocês, as meninas têm uma plataforma de celebração. Então, celebração infantil, casamento ainda não, né? Mas enfim, Xabar, tem vários tipos de celebrações. É como se fosse um e-commerce, assim, das mães, é a Disneylândia da internet, né? Porque eu entrei no site, comecei a navegar, me apaixonar pelas mesas que elas criam. E aí, elas foram e fizeram no final de semana. A gente vai colocar, inclusive, as fotos do evento que foram maravilhosas. Realmente ficou muito fofo. E eu queria hoje conversar com vocês um pouquinho sobre essa experiência, inclusive de transição de carreira. Porque temos duas advogadas na mesa e uma arquiteta. E aí, como vocês se encontraram e decidiram fazer a Bizu Party Shop, que é o site de celebração, essa plataforma de celebração de todos os tipos? Bom, eu e a Mar, a gente é amiga de faculdade, né? A gente fez direito, as duas se formaram, trabalharam alguns bons anos. Em escritório, enfim, empresa. Mas aí, sempre teve uma formiguinha ali, coçando. Tipo, será que é isso que a gente quer fazer? Será que é isso que a gente se vê no futuro? Enfim, realizando. E também, eu acho que tinha uma questão de... A gente sempre gostou de mexer com festa, de indicar, de ir atrás, de montar, de falar. Era sempre o ponto de referência das amigas. Tipo, onde que eu pego esse bolo? Aonde que eu encomendo um sanduichinho? Vocês já faziam esse trabalho sem cobrar. Exato, sempre. Nossa, super, né? E super pra gente também, né? É, exato. A gente ama fazer festa. Pra gente é o maior prazer. E pros outros, a gente acabava fazendo uma assessoria, basicamente, de graça, né? E aí, a gente começou a discutir muito sobre o que a gente podia, né? Como transformar isso em trabalho. E vocês duas ainda estavam, cada uma, no seu escritório de advocacia. Sim, sim. E as duas, recém-mães de filhas meninas, né? Na época, a Mar tá grávida agora de um menino. Mas, na época, no meio da pandemia, a Mar tinha acabado de ter a Sossô. Eu também tinha acabado de ter a Bia. E aí, aquela discussão do, putz, voltou pro trabalho, sabe? Acabou a licença, faz o quê? Será que é isso mesmo? Acho que não vejo a gente trabalhando com isso pro resto da vida. Vamos botar o plano em ação, sabe? E começamos a discutir muito sobre o que a gente queria fazer. Porque a gente queria trazer alguma coisa nova, né? O mercado de eventos é saturado, assim, de certa forma. Super aquecido. Eu até fui pegar números a cada ano, cresce 15%. Mas é isso, ainda tem oportunidade, né? Sim, tem muita oportunidade. Mas a gente discutiu muito sobre não… A gente não queria ser uma assessora de festa, uma decoradora de festa. A gente queria trazer uma novidade e uma coisa que… Enfim, que a gente se identificasse bastante. Que era, putz, a gente não acha produtos fáceis, prontos, com uma transparência, assim, de valor. Enfim, o que que vai ter, como que vai ser composta uma mesa. E visualmente bonitos, assim, sabe? Você fala, nossa, era exatamente isso que eu tava procurando pra esse tema. De um jeito prático. Por isso que a gente pensou na plataforma, no site, né? Que não é uma coisa que tem muito. É, trazer inovação, praticidade. Enfim, também… E conectar as partes, né? Essa era a ideia. Porque as pessoas, assim, a gente vê pelos nossos amigos e tudo. As pessoas querem fazer alguma coisa legal, mas ou não tem tempo, ou não sabem onde encontrar, né? Não sabem nem por onde começar. E às vezes até deixam de comemorar, deixam de aproveitar, deixam de celebrar por achar que é difícil, que vai tomar tempo, que não dá tempo de fazer uma festa. Que dá um trabalho. E dá mesmo, né? Mas aí, como que a Fê entrou nesse cenário? Foi, bom, a Fê e eu somos vizinhas de vila. E a gente, um dia eu tava, a gente tava com outras vizinhas, a gente tava tomando um vinho à noite. E eu e a Mar, a gente tinha chegado num formato do que seria bisu. E eu contei pra ela, falei, a gente tá pensando em fazer isso, não sei o quê. E a Fê já trabalha com eventos. Eu faço festa já há muitos anos. E quando a Gabi falou, a minha primeira reação foi falar, Gabi, não faz isso. O que você vai fazer com a sua vida? Trabalhar todo fim de semana. Eu faço festa já há 17 anos. E aí eu falei, não, você vai sair de um trabalho pra entrar numa coisa que... Você vai trabalhar todo fim de semana e morrer de trabalhar. Aí na hora que ela me explicou o formato, meu olho acendeu e brilhou. Porque foi uma ideia que várias pessoas já tiveram de fazer uma coisa fácil. Festas descomplicadas. Esse eu falo que é muito o lema da bisu, que é o que a gente quer passar pros nossos clientes. Fazer festas de formas leves e descomplicadas. E é aquela ideia que todo mundo já teve, mas ninguém botou em ação. E aí no momento eu falei, não, Gabi, vou te ajudar e tal. E aí depois eu falei, não, Gabi, eu quero entrar nesse negócio com você. Ela se convidou pra festa. Foi, foi, realmente. Porque essa maluca tá entrando, doida. E eu continuo com a minha empresa, continuo fazendo festa. Mas traz o seu expertise, né? Super. Essencial, inclusive. Sim, sim. Super, né? E é isso, assim, eu vejo, assim, muita gente que conhece a bisu, fala que máximo, que legal. E realmente é fácil, assim. As pessoas conseguem montar uma festa em pouco tempo, escolhendo quanto quer gastar. Facilita, inclusive, você diz, né? Você disse que você tá há 15, 17 anos nesse mercado. Facilita, inclusive, pra quem tá organizando, né? Com certeza. Porque não tem aquele vai e volta um milhão de vezes. A festa da Anny, a gente fez em uma semana. Três trocas de mensagem. Exato. É isso. E nem era pra ser, porque é tudo pelo site, né? Exatamente. É que a gente tava conversando, enfim. Mas foi muito fácil e muito simples. E aí, eu acho muito legal que a gente traz algo inovador pra um mercado que, por mais que, como vocês falaram, tá saturado, ainda falta muito dessa parte de inovação, né? Sim. Só que eu sinto que depois que a pandemia passou, as pessoas nesse lugar, de descomplicar, de trazer pra casa, de fazer um pouco do it yourself, porque tem essa proposta de vocês entregarem e a mãe monta, por exemplo. Então, o que que vocês, vocês, bom, vocês principalmente acompanharam mais realmente só pós-pandemia, mas vocês sentem esse caminho que o mercado de eventos tem levado? Eu, assim, muitas pessoas falam, nossa, mas eu não quero fazer em buffet, porque eu acho que fazer em casa fica mais pessoal, fica mais aconchegante. Mais íntimo. Mais íntimo. Às vezes as pessoas não querem também tanta gente. Diminuiram o número de convidados, né? Diminuiram o número de convidados. Que vocês têm até um, né, vocês colocam ali, ah, então pra 10, pra 20, 30. A gente tem os pacotes, né, pré-estabelecidos. Então, 15, 30, sempre aparece gente querendo, né, putz, mas fala que quer pra 70. Tá bom, lógico, a gente adapta. É, a gente adapta. Mas a gente pensou em festas menores, né, em celebrações menores. Eu falo por experiência própria, porque, assim, quando eu junto o meu grupo de amigos, eu acho que talvez a grande maioria aqui seja assim, se eu juntar a minha família, o grupo de amigos e agora todo mundo casado com filho, ou eu faço pra um núcleo minúsculo que vai dar 13 pessoas, ou são 150. E aí, os 150, geralmente, é o que a gente foge. Porque você não quer, assim, gastar fortunas astronômicas e fazer, às vezes, o conceito. Não, e a criança nem conhece todo esse, né, todo mundo. É, pensando até, né, no meu caso, meu filho fez três em julho e minha filha fez um em agosto. No de três, que agora eu não tenho mais, a gente até brincou disso, né, ele escolhe o tema, ele escolhe quem vem, já chegou nesse lugar do three-nager, adolescente total, né. Então, no de um, eu fiz do meu jeito. Então, eu convidei só a família, porque ele já queria os amiguinhos, fiz o tema fofo que eu queria, porque eu falo, né, ele já entrou no Super Homens, que eu falava na minha vida que eu nunca ia fazer, que eu achava mega cafona. Princesa caiu no meio da testa. É só assim? Não é assim? Tipo, ah, não vou fazer de princesa. Não tem mais depois de um tempo do que escolher. Mas de um, eu consegui ainda escolher, mas é isso. Família só. Enfim, as pessoas, alguns até ficam chateados, mas eu acho que cada vez mais a gente tá caminhando pra isso. E nesse lugar de celebração, eu queria falar exatamente sobre celebrar, por exemplo, um ano. Que é polêmico, né? Tem muita gente que fala assim, mas gente, ela nem vai lembrar. Meu marido, mas por que a gente vai gastar? Por que a criança nem vai lembrar? E aí eu brinquei, eu falei, não, a gente vai celebrar, inclusive, a nossa união, de estarmos juntos depois de um ano de filhos. Pequenas e grandes vitórias. E a festa não é só pra criança, a festa é pros pais, pra família, tá todo mundo feliz ali. Não, os maridos são os primeiros a falar isso. Não, pra quê, pra quê? Daí no final, o marido já tá lá, o mais empurrado. Emocionado. Convidendo todo mundo. Com a cervejinha já, né, no alto, assim. Depois que vê os vídeos, as fotos. Eu lembro bem no aniversário de um ano da Bia, o Flávio, no meio da festa, ele parou, me puxou e falou, nossa, mas obrigada de ter insistido. Obrigada por ter organizado, obrigada por ter insistido. Falei, tá vendo? Por isso que eu transformei esse negócio. E é louco você falar isso, porque com o Rê foi a mesma experiência. E toda vez é a mesma. Eu falo pra ele, não dá pra gente cortar o mau humor pré? Porque depois você fica tão feliz. A gente já sabe. Já vai pro gatilho de, nossa, adoro, adorei. Adorei, eu vou falar com o meu marido também. Ele vem emocionado. Putz, nossa, foi legal, né? Eu acho que gosta da tensão de ter um... Tem que ter um... Pode ser. A chatice do começo, sabe? Sim, sim. Se a gente não pudesse celebrar nossas conquistas e comemorar tudo, inclusive um ano do filho, que é tão importante, imagina. E a gente falando agora de transição de carreira, vocês sabem que eu fui atrás de informações, até pro nosso papo, pra enriquecer um pouco, 4 em cada 10 mulheres que se tornam mães fazem essa transição de carreira. É muita gente. Algumas, claro, infelizmente, pelo próprio mercado, né? Então, diferente da situação de vocês, que foi algo ativamente, né? Vocês que pensaram, tem muitas que são desligadas, que não conseguem se recolocar, e aí vão empreender. E o empreendedorismo tem se tornado principal fonte, realmente, dessas mulheres pra se restabelecerem. Mas, agora falando um pouquinho, e aí principalmente vocês duas que vieram de escritório de advocacia, já que você já tá na área de eventos há mais tempo, quais são as diferenças que vocês têm encontrado nessa transição que vocês fizeram? Porque existe um mito de que vai trabalhar menos. Vai trabalhar diferente, né? Tem uma flexibilidade, tem um amor. Eu não acredito naquela frase, faça o que você ama, que você nunca mais vai precisar trabalhar. Eu amo gravar, mas estou trabalhando aqui hoje. É importante dizer isso. Então, eu queria que vocês falassem, principalmente pras nossas ouvintes, que estão nesse momento, ou até cogitando, quais foram os desafios que vocês encontraram. E aí você comenta também da sua transição da arquitetura pra esse cenário. É, eu acho que assim, a gente tá com um ano e pouquinho de bizu, então a gente consegue, assim, já avaliar o cenário com um pouco de distância, né? Porque na hora do olho do furacão, as coisas vão acontecendo e você fala, nossa senhora, você só vai navegando um rio maluco. Exato. Mas agora, eu acho que assim, a gente já passou por um pouco de tudo. Então, lógico, você tem muito mais flexibilidade de horários, de dias, mas isso quer dizer que talvez esse WhatsApp, né? É assim, o celular, principalmente pra plataforma, enfim, uma coisa digital, a gente não desliga. Não desliga. Então assim, não quer dizer que, ai, a flexibilidade que eu tenho eu trabalho menos. Você não trabalha menos. Eu acho que a hora que você começa a empreender, você trabalha muito mais, na verdade. Eu nunca mais viajei sem ficar conectada, né? Porque antes tirava férias, bom, fechava computador. Aviso de férias, tchau. Aviso de férias e é isso. E você vai sentir muito isso agora, né, Ma, com a licença. Sim, é. Que num escritório a gente tem, às vezes, até lugares, dando sete meses de licença maternidade. Eu com um mês tava gravando, Darlene. É, não, isso acho que com certeza eu vou sentir super diferença. Mas é isso, assim, o que a Gabi falou, a gente tá sempre ligadas, conectadas. Domingo agora eu tava, enfim, vendo algumas coisas e mandando mensagem, sabe? E meio que trabalhando de qualquer lugar também, né? Eu acho que assim, putz, ah, senta nesse café, trabalha. Vai em tal lugar, trabalha. A pandemia trouxe muito isso, né? Tá fazendo a adaptação da filha na escola e trabalhando. A adaptação da minha filha foi isso. E eu brinco com a Gabi que a gente nem é mais amigas. Eu mandei pra ela ontem, eu falei, a gente pode sair um dia pra ser amiga? Pra jantar, pra jantar. Pra jantar, de temas aleatórios. Porque às vezes dá uma, né, é normal, é comum. O colega de trabalho, você acaba descontando as suas frustrações de trabalho. Eu trabalhei muito com amigas. E eu sei exatamente o que vocês estão falando, esse sentimento. Às vezes dá o bode, né? A gente não tem nenhum programa do final de semana. Tipo, ah, vamos sair pra jantar, vamos fazer um churrasco. Gente, a gente não faz nada junto de amigas. Nem o bode, né? Isso não chegou ainda, ainda bem. Ah, que bom. Estão super, né? Que bom. Mas é assim, quando a gente senta, a gente só fala de, tipo, coisas, tarefas que vamos fazer, planos, lançamento, sabe? A gente não consegue sentar e falar mal no marido. É igual com o nosso marido. Isso a gente sempre... Estamos fazendo isso aqui hoje, já. Mas sabe que isso é um pouco também do parceiro com os filhos, né? A gente sai e só fala de filhos. É. E bem ou mal, a sociedade e a empresa é um filho. Então vocês estão falando do filho em comum de vocês. Eu acho que uma coisa que a Fê até pode falar mais, assim, mas eu acho que eu senti mais dos seis meses pra cá de bizu, foi, e a gente tem falado muito disso, que o empreendedorismo, ele traz muito, eu acho que você precisa ter uma disciplina muito grande, assim. Uma disciplina pra você parar, sentar e focar. Porque o escritório, você tá... A gente entrava, tinha um horário, assim, tinha uns to do's, etc. Tem meta, né? Entrava, saía meta. Enfim, você tem uma rotina diferente. O empreendedorismo é aquilo que é seu. E se você não fizer, ninguém vai fazer. E aí você também tem que fazer um pouco de tudo, né? A contabilidade, o marketing. Tem dois pontos que eu acho que é interessante falar, que as meninas devem ter sentido muito isso na transição de carreira. Um, tem muito a ver com o nosso mercado, porque a gente faz festa. Os nossos clientes querem falar com a gente em que momento? No momento que eles estão em casa, em família. Eles querem falar com a gente à noite e no fim de semana. Eles não falam com a gente durante o trabalho, porque eles estão ocupados com outra coisa. Então, a gente tem que estar sempre disponível nos momentos de lazer dos clientes. Que, teoricamente, deviam ser os nossos. Então, a gente já ali deleta metade dos nossos momentos de lazer. E esse outro ponto que a Gabi está falando, realmente, assim, disciplina e foco do que fazer, eu posso falar bem por ter empresa mais tempo, mas é muito difícil. Eu acho que empreender é apagar incêndio e resolver assunto durante o dia. E eu, pelo menos, a minha cabeça só funciona, eu só começo a trabalhar e criar e pensar realmente no trabalho com a cabeça leve, quando eu estou fora dessa confusão toda. Que são os meus momentos de descanso, que é a noite em casa, sobre disciplina de horário. Eu acredito que é uma coisa que a empresa te leva a ter. Porque você não tem que entrar às nove. Mas se você não entrar às nove, quem vai fazer por você? Ninguém. Toda essa parte que não é o atendimento, né? Mas conversar com fornecedores, contabilidade. Fornecedores, então a gente tem que estar, realmente, assim, de cabeça no negócio, porque não... Agora, eu acho esse um ponto muito importante, né? Por mais que, sim, exista uma flexibilidade, vou adaptar meu filho na escola, então vou estar às nove, mas na escola. É importante estabelecer uma faixa de horário que você estará atuando para resolver questões, por exemplo, que são importantes para o desempenho da empresa. É, eu acho que também essa flexibilidade, a gente sentiu bastante isso na pele nos últimos tempos, era, putz, então como a gente consegue trabalhar de qualquer lugar, vamos sentar aqui na sua casa, então, para a gente trabalhar. A gente não consegue trabalhar, entendeu? Porque 50 mil com filhos, as coisas acontecendo. Então, assim, quando eu olho e falo assim, putz, empreender, né? Nossa, que palavra pesada, né? Assim, é poderosa, vamos dizer. Mas porque é, você atua em frentes totalmente distintas umas às outras. Então, no escritório, eu lidava com fusão e aquisição, né? De empresas. Então, era meio um beabá ali, basicamente. Lógico, casos mais complexos, outros menos. Mas agora é contábil, marketing, financeiro, a parte criativa, né? Do negócio. Então, RH, você é tudo. Logístico, 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 né? Eu keep total. Eu keep, exatamente. Eu keep. Eu lembro que meu marido, na época que ele estava empreendendo para relógios, né? Eles faziam o financeiro, a rouba, a empresa. Não sei o quê. E todos eram ele que respondiam. Sabe? Para ter o profissionalismo. Que eu acho que, por um lado, o que eu acho bom, acabou que isso não é tão mais importante, né? Precisa ter um monte de gente. Não, você precisa entregar, precisa ter inovação. Eu acho que a plataforma, ela se propõe a isso, a facilitar um trabalho, né? Exatamente, essa é a ideia. Mas, pensando também um pouquinho nessa dinâmica que vocês estão contando do empreendedorismo, e depois, e por isso que eu acho que dá tão certo para mães, porque a mãe é a melhor executiva do mundo. Gestão de pessoas, né? Resolver multitarefas, porque ela está resolvendo um milhão de coisas. E eu acho que isso a gente traz também para o nosso negócio, né? Como resolver coisas. Total. Mil coisas ao mesmo tempo. Mil coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Acho que depois, né? A maternidade, ela traz muito isso. Eu acho muito impressionante. E assim, a gente, posso falar para nós três, acho que a gente também vem de um lugar privilegiado, né? Da gente, enfim, a gente pôde fazer uma transição de carreira... Com uma certa... Com uma certa segurança, né? Então, assim, a gente consegue avaliar os riscos, etc. Mas, tendo um pouco de segurança. Agora, você falou das mães que, às vezes, virou mãe e foram desligadas e precisam se reinventar. Gente, o poder de uma mãe que está cuidando de um filho, de uma casa, de uma família e ainda consegue empreender... Assim, né? Eu acho um negócio totalmente surreal. É uma força sobrenatural de conseguir fazer. Eu concordo. Às vezes, eu vejo alguns casos, até que chegam até mim, né? Pelo Insta e tal. Daquela mulher, e eu fico pensando só, por exemplo, a minha filha hoje. Ela está com... Ela ontem acordou com o Tite. E aí, eu fico imaginando essa mãe que não tem nenhuma rede de apoio. Está naquele momento que ela precisa começar a fazer algo, porque ninguém mais quer contratar uma mãe que está com uma filha de um ano em casa. E aí, começa a fazer bolo. Porque tem muito isso. O mercado de eventos tem muitas mulheres empreendedoras, né? E ela, assim, né? Ou Tite, ou qualquer outra coisa. Ela tem que dar outro grau de atenção para aquilo, porque ela precisa fazer a roda girar. Então, realmente, essas mães... É de bater palma. É de bater palma. E falando um pouquinho da maternidade de cada uma, eu queria conhecer um pouquinho os filhos. Agora temos um menino, né? Temos, temos. A Caminhões eram só mulheres. Mas, Fê, conta pra gente da sua relação com a sua filha. Eu sou mãe da Lenita, da Lelê. A gente até estava conversando antes de começar. A Lelê nasceu numa época que, pra mim, foi muito boa, que foi no início da pandemia. Então, eu consegui curtir muito todo esse início com ela. Porque eu não tinha tantas festas de fim de semana e tudo mais. Ela tá com três, então? Ela tá com três anos agora. Mas, eu, assim, a melhor coisa da minha vida é ser mãe da Lelê. Você já fez as festinhas dela? Super! Todas, até os três? E é engraçado que Casa de Ferreira é espeito de pau, né? Eu não fazia muita coisa pra mim antes dela. E, hoje em dia, eu fico mega empolgada em fazer as festas dela. Começa com, é só um bolinho, daí tá contratando até aquele meme, né? A gente tá contratando, tirando o Sauru Rex. Esse é o meu meme. É, eu deixo assim. Eu me controlei, mas eu também sou. Enquanto a empreender e ser mãe, eu acredito que eu levo isso com muita leveza, assim. Eu aprendi a ter momentos de qualidade com a minha filha. Então, quando eu tô com ela, eu estou com ela de verdade, eu aproveito muito todos os momentos que eu tô com ela. Não deixo de trabalhar, ela respeita meu trabalho. Ela, com três anos, até já brinca. Mamãe, quero trabalhar. Pega o meu computador. Ela já entende o que você faz? Entende. Então, você fala, mamãe que fez a sua festa. É o trabalho da mamãe. Ah, legal. Entende, entende. Ela quer que eu decore todas as festas do mundo. Inclusive, outro dia foi meu aniversário, ela decorou minha festa em casa. Compraram um bolo em casa e ela fez a decoração com o chapéuzinho. Ela mesma pegou as barbies, juntou e ficou uma fofura. Escolheu o balão. Não, essa é a parte que eles começam a entender, né? O Nico agora, ele é apaixonado por música. Então, quando ele pega o microfone, ele fala, não, não, não é pra gravar podcast. É música pra cantar. Não, não, cada um segue o seu caminho, filho. Vai feliz, seja cantor, mamãe no podcast. E eu acho que é importante falar que eu tava até conversando com uma amiga esses dias. Mãe carrega muita culpa, né? Fala, ah, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Gente, eu me culpo zero. Eu não consigo me culpar. Eu posso até me culpar no trabalho. Quando eu estou ausente do trabalho, eu me culpo no trabalho. Mas por ela, não. Porque eu sempre sou a melhor que eu posso ser pra ela. Eu não sei quem daria conta da minha rotina, sabe? De tanta coisa. Eu falo, eu sei exatamente onde ela tá, o que ela tá fazendo. Deixo tudo organizado em casa. E eu aprendi a lidar com a maternidade, com o trabalho. E eu acho que o trabalho, ele enche a gente muito de alegria. Para a gente estar sempre bem com os nossos filhos, né? Eu acho muito legal esse seu relato. Principalmente desse lugar de não sentir culpa e falar sem culpa sobre isso, sabe? Eu acho que quanto mais a gente falar isso, colocar isso pra fora, ter exemplos de mulheres que não têm culpa. Por mais que trabalhem muito, por exemplo, vocês mesmos falaram, né? Durante o fim de semana e tal. Começa a desmistificar isso que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Vamos começar a cancelar essa frase. Se eu tiver culpa, eu vou ter culpa no meu trabalho. Porque eu tô deixando o trabalho de lado. Nunca pela minha filha. Porque eu realmente acho que eu faço o melhor. Outro dia também, a mãe da escola, da Lelê, falou assim... Ah, eu fico pesarosa. Porque a maioria das mães não trabalham na sala da Lenita. Aliás, a maioria não, mas grande parte não trabalha. E a maioria são as mães que levam, não os pais. E eu e o Lucas em casa, a gente divide muito esse papel, entendeu? De levar na escola. E essa mãe chegou pra mim e falou assim... Eu acho que a escola inteira pergunta, cadê a mãe dessa menina? Falando da filha dela, entendeu? Ah, porque é o pai que leva. Porque é o pai que leva. Aí eu falei, o que que tem? Qual o problema? Isso deveria ser o certo, né? É, super. Não, é... A divisão das funções. Essa semana passada, eu fiz um post exatamente sobre o papel do pai. Porque o meu marido é muito participativo, super ativo. E isso, em muitos momentos, me levou a um sentimento de mãe de merda. Porque quando ele simplesmente tava fazendo o papel de pai, normal, tá? Claro, ele é super legal, ótimo pai. Mas assim, trocando uma fralda, cuidando, dividindo as tarefas, as pessoas estavam... Uau! Joga a mão pro céu pra esse marido, hein? Nossa, que... E assim, eu nunca vou esquecer uma cena onde eu tava amamentando a Anne, com o peito, assim, destroçado, chorando. E aí, ele e várias pessoas em volta dele, assim... Achando massa. Nossa, como ele... Olha como ele troca o Nico, olha como ele cuida do Nico. E aí, eu olhei aquela cena e falei... E eu, né? Gente, olha... Se tem alguém aqui que é super, né? Por isso que é até super mulheres. Mas, exatamente porque a sociedade, ela entende que se ele faz, se o pai faz, ele é uou. E a gente, simplesmente, tá cumprindo a tabela. Gabi, conta da sua relação com a Bia. Ai, é bom. A Bia é uma figurinha, né? É uma roupa, gente. Ela tá com dois anos e meio agora. A Bia também, ela nasceu no meio da pandemia. Enfim, todos os filhos aqui nasceram no meio da pandemia. Então, a gente... A gravidez da Maia, assim... A novidade do pós-pandemia, né? Veio uma grávida. Exato. A não ser no espelho. Grávida, pandemia, fechada em casa. A Bia ainda, a gente teve o episódio que ela, né? Ela nasceu antes do previsto. Então, eu tive ainda um período de hospital. Você foi mãe de UTI um tempo, né? A gente ficou 30 dias, 31 dias de UTI, então... Gabi, eu nunca vou esquecer. A gente se encontrou, inclusive, nesse período. Eu lembro de ter te encontrado num restaurante, algum lugar. Foi, no shopping, perto do hospital. Você tava correndo e aí, pra voltar pra lá, né? Eu lembro disso. E aí, não sei, isso é muito doido, né? Enfim, a gente viveu esse período de hospital. Então, que foi muito maluco. Porque tava no meio da pandemia. Então, era o lugar mais... Temido, né? Delicado, né? E era o meu... Assim, eu tava indo pro meu shopping, né? Porque era o passeio fora de casa. Então, eu saía de manhã. Ficava no hospital até a noite e voltava. Então, tivemos isso. Mas tá tudo bem. Foi tudo ótimo, graças a Deus. Passou. É, passou. Mas... Eu acho legal a Fê falar esse negócio da culpa. Porque eu não sou tão... Assim, preto no branco. E eu falo isso pra mãe. Eu falo, meu, eu acho incrível. Porque ela também é uma pessoa que eu... Ela fala, meu... Eu não vejo problema assim. Ah, eu vou dormir até hoje. Eu vou dormir até mais tarde. E tá bom. Ah, isso é bem resolvida. É. E eu acho... Eu me espelho mesmo. Sim, busca isso, né? É, assim, é o foco, entendeu? Então, eu acho que eu melhorei muito. Porque eu trabalho bastante. Essa culpa do... Ah, então já... Uma coisa que... Já falando de transição de carreira. Puts, já que você saiu do escritório. Que você tava lá preso o tempo inteiro. E você teve filho. E tá empreendendo. Por que você não passa mais tempo com ela? Então, por que você não... Mas eu passo tempos ótimos de qualidade. Então, eu fico na balança aqui, né? Haja terapia, mas assim... Olha, putz, você tá passando os tempos de qualidade com a sua filha. E você tá empreendendo. Você tá fazendo outra coisa, entendeu? Então, assim... Se você não fizer a empresa rodar... Porque, às vezes, tem tanta envolvimento e dedicação quanto cuidado do próprio filho. Exatamente. E aí, do outro lado, vem aqui... Putz, mas você... Ah, hoje você não pôs ela pra dormir. Ou amanhã... Ou pra três dias você pôs ela pra dormir. Mas uma coisa que eu venho trabalhando... Na minha cabeça é de... Não, eu realmente sou... E eu quero ser um exemplo. Eu falo muito isso pro meu marido. A minha mãe, ela foi de profissional, assim... Eu falo... Ela é um exemplo de pessoa que trabalhou muito. E eu acho incrível. E eu quero que a Bia me olhe desse jeito também. Tipo, olha... Putz, a minha mãe trabalha. Olha que legal o negócio do trabalho dela. Ela tem as coisas dela. A vida dela. Ela faz a vida dela. Ela... Porque eu ouvi isso em... Agora, eu não sei se foi aqui. Mas foi em algum podcast que foi... A mãe que sofoca na criança, sufoca a criança. Linda, a Examinatel falou aqui. A Examinatel falou isso. E aí, eu falei... Gente, é isso. A mãe que sofoca na criança, ela sufoca a criança. Essa mãe... E meu terapeuta fala muito... Essa mãe... Polvo, né? Essa mãe que fica ali, tipo... É o over-parenting, né? É o over-parenting. Agora, um estudo falando muito de quanto isso, inclusive, tá prejudicando na escola as crianças. Exatamente. É um episódio que eu quero trazer pra cá. Você vê uma geração, né? Diferente. Então, eu acho... Eu me policio muito e eu quero ser essa... Essa mãe que... Putz, eu tenho a minha vida, entendeu? Eu tenho outros focos, eu tenho outras... É que é da sua personalidade, né? É. De controlar. É. Não, e de querer sempre ajudar todo mundo. A Gabi é essa pessoa. É. Do nada, aparece umas mensagens, assim, aleatórias. Não, é... Eles pedem, eles falam... Gabi, não responde. Ou fala pra pessoa, desculpa, eu não consigo te ajudar. Não, e outra coisa. Às vezes, não são nem pedidos. Por exemplo, às vezes, eu posto algo, né? Eu e a Gabi, a gente tem uma relação mais próxima por conta de uma amiguinha, uma super amiga. Beijo, Rô, que também escuta. Mas, que é sua amiga também, né? Sim, exato. Mas, às vezes, eu posto algo, assim, no Instagram. Estou aqui, não sei aonde. E aí, chega uma mensagem da Gabi, um roteiro pronto. É. Eu fiz uma viagem pra Paris. Gabi, eu te entendo porque eu sou assim. Não, eu não. É isso. Hoje, hoje mesmo, acho que a gente também, gente, a gente faz parte de um book club. Isso que é muito legal. E aí, ela pediu, assim, uma indicação disso aqui. Eu parei pra ver o livro, onde tava a citação. Não, eu sou essa pessoa doida. Vou contar. Essa, a minha irmã vai casar sábado e ela me deu a missão de fazer um discurso. E a minha irmã escreve muito bem. Ela é super leitora, lê aqueles livros que ela amassou. Então, no meu, que ela fez o discurso, foi tipo, todo mundo parou. Ai, que pressão. Não, assim, as pessoas até hoje, quatro anos depois, vêm me falar, meu, e aquele discurso da sua irmã, hein? E aí, eu tô, tipo, pra fazer o discurso dela. E aí, no nosso book club, que, enfim, né? A gente lê muito livros também, ficção, romance e tal. Eu falei, esse é o meu grupo fonte de inspiração. Cadê os textos de romance, de amor? E aí, Gabi já veio com Isabel Allende, Carla Madeira. Aí, a outra já trouxe. E aí, eu já comecei a juntar meu discurso. Mas eu entendo esse... Mas é isso. A Má falou, eu tenho esse negócio de, tipo, querer... Imagina com a filha. É, participar e ajudar e, enfim... E ser homem presente. A Gabi, gente, é assim, é a pessoa mais hands-on que eu conheço. Uma vez, eu me mudei e fui morar sozinha. Eu, Gabi, preciso que você me ajude a minha mudança. Ela foi lá, assim, todas as minhas roupas no guarda-roupa. Ela dobrava, colocava, ajudava. Então, assim, a amiga, realmente, que fala o pau pra toda obra, sabe? Não, tá no lugar certo, né? Fazendo a festa dos outros, resolvendo. Exato. Mas sabe que também isso, essa nossa amiga em comum, quando ela também passou pela... Foi uma loucura. Mãe de UTI, né? A filha da rua nasceu antes. A Gabi também foi na casa da rua. Fui eu e a Marina. Ah, você mesmo. Eu fui. Foi no time. Não, mas ela já mandou assim... Foram arrumar as roupinhas. Não tem problema, eu vou sozinha. Falei, Gabi, não, para. Para de acreditar com o teu estudo sozinha. Eu vou, vamos lá, vamos lá. E você, Má, agora esperando o Arthur, o menininho? Bom, tô super ansiosa, né, com a chegada dele, como vai ser, ter um filho menino, que é um mundo muito diferente. Mas, bom, a trajetória até agora com a Sofie tem sido super positiva, pelo menos para mim, né? Vamos ver os resultados para mim. Mas é bom que você é mais prática, porque... Não, e é bom que você é mais prática, leva as coisas mais leves na boa, porque eu acho que isso afeta o ambiente, inclusive. Mas você sabe que é engraçado, porque eu não achei que eu ia ser assim. Eu não sou... Eu sou uma pessoa meio metódica, assim, na vida, né? Eu sou metódica, eu faço checklist de tudo. Eu anoto tudo, assim, eu sou super assim. Tudo. Tomar banho. Em casa, ela tá anotando, né? Juro por Deus. Sim. Não, eu sou super, super, super metódica. Só que com ela, eu não sou. Então, assim, eu não sou tão rígida, sabe? Quer dizer, eu acho que eu sou zero rígida. Mas a gente conhece uma nova pessoa, né? Uma nova mulher a partir da nossa maternidade. Eu sou o oposto. Eu sempre fui muito prática. E com eles, eu não sou tão prática. Você vê? É, a minha mãe até falou... É bem surpreendente, né? É o que acontece. Eu acho que é engraçado você falar assim. Nossa, acho que você vai ser uma mãe... Gente, é totalmente diferente do que você espera. Totalmente diferente. Outras amigas que você olha e fala assim. Nossa, vai ser sossegada. Aí vira uma doida. Sim. Toda mundo tem uma doideira, né? Mas assim... Não, minha mãe outro dia falou. Nossa, como você é cuca fresca? Eu falei, nossa, mas... Ninguém nunca me falou isso. Cuca fresca, sabe? Que delícia ser cuca fresca, né? Eu tipo assim, ela tá indo lá... Deu, mãe, calma, não vai cair. Vai dar tudo certo. Caiu, levanta. E ela fica assim, nossa, como você... Sabe, agoniada? Porque ela é o gosto. Então, eu acho que tá tudo bem, né? Vamos indo. Eu lembro a minha experiência na maternidade quando o meu foi ao contrário, né? Veio primeiro o menino e depois a menina. E aí, uma coisa que, inclusive, também ficou muito marcado no meu Instagram, assim, das pessoas gostarem desse conteúdo que eu fiz, foi como eu pensei o encontro deles. E aí, o Nico, o que a gente fez foi, assim, no nosso caso, foi uma experiência positiva, porque o Nico, toda vez, quando a gente já tinha viajado um final de semana e falava com ele pelo celular, era ruim. Então, a gente decidiu que os dois dias que eu ficasse no hospital, a gente não ia falar com ele. Só se ele pedisse ou perguntasse. E aí, no último dia, meu marido trouxe ele, foi buscar ele na casa dos meus pais, trouxe ele pro hospital, e aí, a gente mandou a Anne pro berçário. E aí, deixou ela no berçário, ele chegou no hospital, não tinha ninguém, só a gente lá no quarto. Tipo, ela não tava no quarto com vocês? Não tava no quarto, pra ser aquela cena, tipo, peraí, o que que é esse bebê no colo da minha mãe? Tô chegando. Tô chegando depois pra festa, né? Isso, o que que é isso? Foi muito legal, foi uma dica que eu recebi e apliquei, e claro que não dá pra saber como seria se não tivesse sido assim, mas enfim, eu acho que facilitou. Quando ele chegou, a gente brincou por uns 40 minutos, e aí fomos juntos buscá-la. E ele foi até o berçário, e ele carregou o bercinho dela até o quarto. E aí, embaixo do bercinho tava o brinquedo, e quando ele carrega, e esse vídeo é muito emocionante, porque ele, tipo, eu que estou fazendo isso, sabe? Eu participo desse novo cenário. Sim. Então foi uma coisa que você falou, que eu acho doido também, que a mãe, ela é tão empreendedora de tudo, né, da casa, que daí a gente tá pensando em como o segundo filho vai afetar o primeiro, e como o primeiro vai afetar o segundo. Então assim, ah, tem que pensar na logística de como que vai apresentar. Resolver tudo. Mas a gente não sabe nem como vai ser isso. Mas assim, a gente fica mesmo pensando em resolver. Não, e vai pesquisar, vai perguntar, vai pedir indicação, né? Eu tô achando ótimo que eu ganhei já essa dica. Tá bem? Eu achei também. Fica pra você e pra, enfim, quem estiver nos escutando. Outras duas pessoas que… porque nem todo mundo volta, né, pra você, depois você posta algo, até podcast quando eu falo. Nem todo mundo volta e fala, ah, isso deu. Mas duas pessoas falaram comigo depois disso, falaram, eu fiz. E foi muito legal. É. Enfim, não dá pra saber se é o dar certo. Mas foi uma experiência bacana a partir daquilo. Mas assim, voltando um pouco, como eu mudei também como mãe, também tem a ver com o fato de eu ter saído do trabalho, ido pra Bizu, né? Assim, embarcado nessa. Porque eu também sempre fui uma pessoa que gostei muito de segurança, um trabalho certo, certo, entre aspas, né? Um salário certo. É, estabilidade, salário, rotina. Plano de carreira. Plano de carreira, metas, né? Que vai muito com isso, deu ser tão metódica. E aí… Você teve que ser meio com o Cafresco, então, né? É, caiu nesse novo mundo, né? Exato. Então, assim, a Gabi até fala, não, calma, calma, porque não adianta ficar olhando, né? Uma coisa específica, a gente tem que olhar o geral. Então, também é um trabalho que, eu não sei, acho que depois eu só filmo bastante, assim, em vários sentidos. Isso é muito bom, a gente também sentir essa evolução, né? O quanto a gente aprende com eles. Exatamente. E eu queria, enfim, convidar as pessoas que estão nos assistindo pra acessar o site. Divirtam-se. Por favor. É muito divertido. Inclusive, no Insta, vocês fazem vários conteúdos de festas, né? Teve agora o filme da Barbie. Eu vi que vocês fizeram uma mini festinha de Barbie. Muito legal. Acho que é legal de falar também, que assim, a Bizu, a gente… Quando a gente criou, a gente pensou, lógico, o mundo da festa infantil, né? Ela tem um apelo maior, eu acho, que a mãe que faz pro filho… Quando você pensa em fazer o seu aniversário, você acha que você vai fazer um mega cenário? Não, mas não. A ideia é que as pessoas celebrem tudo. Sim. Então, a gente colocou no site… Desculpa, receber em casa. Então, tem pacotes pra pessoa receber com uma pizza, com um jantar árabe. Com um japonês. Com um japonês. A ideia de você fazer o chá revelação. Celebrar a vida. Celebrar a vida. E de um jeito fácil. Não é pra ser uma coisa de outro mundo. Ai, nossa, vou receber aqui, vai ter o aniversário do meu marido. E vou receber… Trinta pessoas virou caos. Já deu tilt na cabeça da pessoa. Não, vai lá. Porque tem gente que deixa de comemorar por isso. Com certeza. Várias amigas. Comentaram, inclusive, o post que eu fiz, né? Que eu falei com vocês, tal, da Bizu. Várias comentaram. Eu não acredito que tem isso. Agora eu vou passar a celebrar. Porque travam, né? Não é todo mundo que adora. Eu gosto de organizar. É que agora eu não tenho mais tempo. Mas eu gosto. Agora, você gosta. Mas tem gente que não quer esse trabalho. Só quer o pronto. Mas mesmo quem gosta, né? Porque… Você faz parte. Você faz parte, exatamente. A gente dá, assim… Nosso pacote tem a mesa, né? Mas tem todo o resto. E tem muita coisa pra pensar. Dá pra dar uma viajada. É isso que a gente falou, né? A gente viaja mesmo. Dá pra dar uma viajada de opções. E a pessoa pode fazer a festa com a cara dela dentro da Bizu. E ela consegue exatamente todos os itens pra festa dela. Eu acho legal eu falar que eu me vejo, apesar de fazer festa e de ter a Bizu, eu me vejo exatamente a cliente da Bizu. Porque eu fui e, de vez em quando, eu sou a pessoa que deixo de comemorar porque eu não pensei com antecedência. Ou porque não tenho tempo. Porque eu preciso de uma coisa mais fácil e mais prática. E a Bizu é exatamente isso, sabe? Entregar pra gente a facilidade de comemorar em tudo. Receber as amigas em casa com qualidade. A gente tem os melhores fornecedores. Legal. Eu acho que o legal é trazer pra esse mercado da celebração o digital, né? É uma coisa que não tem hoje. Hoje é tudo WhatsApp, assim, mas você tem que falar. É um vai e volta. O quem, quando, quanto. Aí discute como que vai ser a decoração. Então o site, ele é pra facilitar a vida, né? Viu? Putz, nossa, olha essa mesa aqui. O tema é jardim, ótimo, maravilhoso. Vai ficar maravilhoso. Muito bom gosto. Parabéns. Meninas, queria agradecer imensamente. Primeiro por vocês realizarem o sonho de uma mãe de fazer a festinha de um ano da filhinha. Obrigada a você por ter confiado na gente, né? Não, foi muito gostoso. De novo, as fotos, enfim, a gente colocou no programa pras pessoas também curtirem um pouquinho. Mas é isso. Quando, depois que você tá lá, você olha praquilo, aquela fofura, é fofo, né? Bem que vocês falaram. O evento infantil ainda tem esse apelo mais fofo. E queria agradecer vocês por estarem aqui, se abrirem, contarem um pouquinho da experiência de vocês. Desejo vida longa a Bizu. Obrigada. E um beijo pra todas as filhotas, pro Arthur que está por vir. E é isso. Bom, vocês têm um Instagram. Essa é a câmera de vocês. Deixem ali o Instagram pras pessoas seguirem. Nosso Instagram é arroba Bizu Party Shop. Bizu, como beijo em francês. B-I-S-O-U Party Shop. E o site www.bizu.com.br Pra quem tá nos assistindo, vai tá aqui embaixo. Vocês vão também ver. Obrigada. Obrigada, adoramos. Gente, fiquem comigo, porque agora eu vou receber no nosso quadro saúde, que já tá um sucesso, o primeiro episódio que a gente teve do quadro saúde sobre vasectomia. Várias mulheres já encaminhando pros maridos. A gente vai falar com a doutora Roberta Pila sobre, que é otorrinolaringologista. Eu treinei muito pra falar isso certo hoje. A gente vai falar sobre otite, adenoide, essa parte de viroses e como descomplicar e tirar esse peso da mãe. Eu, uma mãe que estou sofrendo nesse momento, inclusive, com a minha filhinha cotite. Então, como vocês sabem, eu uso esse espaço também pra poder colocar minhas dúvidas. Mas eu sei que são as dúvidas de muitas mulheres. Então, fiquem conosco que a gente já vai entrar agora com o quadro saúde. Estamos de volta com o nosso quadro saúde. E olha, eu treinei muito pra falar essa especialidade hoje. Estou aqui com a doutora Roberta Pila, que é otorrinolaringologista. Doutora, é um prazer tê-la aqui comigo hoje. Prazer é meu. Incrível estar aqui, poder falar um pouquinho pra vocês. Enfim, aprender e ensinar também, né? Doutora Roberta, aqui no podcast, eu trago muito das minhas vivências com as crianças, porque eu percebo que é isso que muito conecta com as mães que, enfim, nos acompanham, nos escutam. E aí, essa semana, eu tô no olho do furacão. Eu sou mãe de dois. Eu tenho o Nico com três anos e a Anne com um ano. E a Anne está num quadro de repetição da otite. Então, ela tá com a segunda otite em um ano. Ela tem um ano e em um mês ela teve duas otites. E aí, eu tava num jantar com amigas na semana passada e uma virou pra mim e falou assim, sabe, Naná, na classe do meu filho, que são mais ou menos crianças de três anos, dos nove, seis fizeram uma cirurgia da adenoide colocando tubo, um tubinho. E isso que era algo pra mim que eu nem sabia do que se tratava, agora eu já sou expert nessas informações. E parece que muitas mães também. Então, eu queria que você nos explicasse um pouquinho desses quadros, né, você até falou das tites, né, das otites, tudo que tem a ver com ouvido, nariz e garganta, que é realmente, se não o mais, não sempre o mais grave, mas é o principal que a gente tem visto que tem acometido as crianças menores. Então, o que acontece é que, na verdade, essa faixa etária é uma faixa etária de alta contaminação mesmo. Então, existem diversos processos inflamatórios e infecciosos que vão acometendo essa parte da fase até os quatro anos, mais ou menos, que, querendo ou não, é uma fase de formação da imunidade. Então, essas crianças acabam realmente tendo muito mais predisposição a fazer os processos infecciosos. Claro que a gente tem, às vezes, processos alérgicos e outras coisas associadas, mas isso também acaba entrando junto com o processo que elas estão entrando nas escolas. E é exatamente isso. A fase de entrar na creche ou na escola, que a gente, por uma necessidade do mundo, acaba precisando muitas vezes, né, então nós mães trabalhamos, querendo ou não, às vezes, a gente tem até uma babá, mas muitas vezes prefere colocar na escola pela questão do desenvolvimento, desenvolvimento de linguagem, de motricidade, de um monte de coisa que às vezes... Social, exatamente, que a escola acaba trazendo pra gente, que é muito positivo, mas ela também pena e traz pontos negativos. Então, quando a gente pensa nessas questões todas inflamatórias e infecciosas, a escola, ela é maravilhosa, mas ela traz, querendo ou não, os processos infecciosos, principalmente os virais, claro que junto a alguns bacterianos. E aí, quando a gente fala das ites de repetição, as escolites, e a gente fica brincando com o quanto os processos virais e infecciosos a gente pode ter no ano, uma criança tem, em média, 10, pode ter até 12 episódios infecciosos virais no ano. E enlouquecedor pra família. Ou seja, uma semana boa, uma semana ruim, três boas. E às vezes, uma ruim, duas boas, uma ruim, duas boas, e assim a gente vai fazendo. E aí, o que acontece, então? Nesse episódio dessas infecções, a gente acaba tendo as infecções mais normais na otorrinolaringologia, que são as otites, os episódios de sinusite, amidalite, faringite. E aí, baseado no que a gente encontra de cada um desses processos, eles têm faixas etárias mais prevalentes. Então, realmente, a otite, a adenoidite, acaba cometendo essas crianças menores, geralmente aí, nessa faixa etária de 2, 3, a 4, 5, 6 anos. E aí, às vezes, claro, a gente tem picos lá na adolescência ou nas crianças um pouco maiores. Mas essa faixa etária pequenininha, eles realmente são muito acometidos. E aí, é uma leva, é igual um dominó. Uma criança fica doente na classe, o outro já pega a virose. Que leva pra casa, pra irmã mais nova. Porque é isso, a Anne, de um ano, não tá na escola, mas o irmão tá. E aí, ele vem com um quadro, ele já tá ganhando resistência, né? Musculatura, assim, da imunidade. Então, ele não fica mais tão, por exemplo, nesse caso especificamente, ele não tá tão derrubado quanto ela. É, porque ela tá entrando nos primeiros processos. Os soldadinhos dela estão muito mal acostumados a se defender, né? Então, vem aquela história. As crianças menores acabam realmente tendo processos infecciosos bem mais graves. E aí, que a gente vai um pouquinho pras crianças menores, até pela questão da bronquiolite, das questões de quando são pequenininhas. Mas que esses vírus, às vezes, o vírus essencial, o rinovírus, o metapneumo, que são vírus que muitas vezes estão muito frequentes, são muito sérios nas crianças menores de um ano, até com necessidade. Muitas vezes, de internação hospitalar, UTI, né? Das bronquiolites mais graves. Mas saindo dessa... Porque, só pra explicar também um pouquinho pros... Porque, enfim, nós mães, a gente vira PHD, né? Mas existe a diferença dos quadros virais e dos bacterianos, né? Exatamente. Explica um pouquinho sobre isso, porque um pode virar o outro. Com certeza. Então, o que acontece? A grande maioria das vezes, a gente consegue ter quadros virais, que é o que mais tem no mercado, né? A gente tem 80% de vírus circulando o tempo inteiro. E as infecções bacterianas, as bactérias existem, elas também são, de certa forma, de contaminação por gotículas, enfim. Mas a gente tem um certo mecanismo de muito mais fácil resistência a elas. A gente consegue se proteger mais das bactérias. E o que acontece, muitas vezes, então, é que sim, uma infecção viral, ela pode fazer com que o ambiente fique mais predisposto a, sim, fazer uma contaminação bacteriana. Então, por exemplo, numa adenoidite ou numa sinusite, a gente tem um bichinho, pega um rinovírus, um adenovírus, enfim, algum bicho desses que a gente tem nessa linhagem de quadros, que a gente chama de vírus mais prevalentes. Chega ali o vírus, ele contamina o nosso tecido, a nossa região. A região fica estranha, aquela mucosa fica diferente. Mais verde. Ela começa a ficar secretiva. O verde, dependendo da situação, o verde até pode ser viral ou bacteriano. O quadro verde, a secreção, por exemplo, no nariz verde, ela não necessariamente significa uma sinusite bacteriana. O que vai caracterizar são outros sintomas associados. Então, eventualmente, período de febre e a quantidade da febre, sintomas associados. Então, vamos, por exemplo, dar um quadro de uma sinusite. Pra gente diferenciar uma bacteriana de uma viral, às vezes é o tempo de duração da doença. Ela durou mais de 7, 10 dias. A secreção tá amarela por todo esse tempo? Ele tá fazendo febre alta? Ele tá com muita dor na região da face, dos seios da face, ocular? Aquela sensação de peso no rosto? A criança tá muito congestionada? Tá muito chorosa? Como é que tá o padrão do sono? Esses sintomas todos associados por uma persistência maior, a gente possivelmente vai pensar que é um episódio bacteriano. E aí a gente vai questionar e ver e talvez entrar com um antibiótico. Agora, 2, 3 dias, tá com uma secreção amarela, sem grandes comorbidades. Ah, não fez uma febre muito forte, não tem a ver alguma coisa muito intensa. Eventualmente, a gente vai acreditar que é um quadro viral e vai tratar como tal. Então, a sinusite vai fazer a lavagem nasal, que é um outro ponto maravilhoso pra gente falar. Sim, polêmico até. Polêmico, mas salvador, né? Eu acho que a gente tem coisas... Com certeza, acho que a gente vai colocar na pauta aí pra falar daqui a pouquinho. Mas então, entra nesses critérios da gente saber. O ouvido é a mesma coisa. Agora, otite não necessariamente, então, é uma bactéria? Não. A otite a gente também tem um certo padrão que a gente consegue tendenciar pra viral e um certo padrão que a gente olha. Por isso que a otite é um quadro que a gente muito dificilmente consegue falar por telefone neopediatra. O paciente liga pra gente, ai, tá com dor de ouvido. Ai, tu, nossa, calma, respira, vamos ver. Ai, a gente tenta entender o que que tá acontecendo. Ele tá com coriza? Ele tá com tosse? Ele tá com... No caso dela, por exemplo, quando vaza, né? Nossa, é, pode ser uma otite bacteriana. Mas, por exemplo, se ela tá com coriza, com uma tosse, teve uma dor de garganta, a chance do episódio inicial ser viral é muito mais forte, é muito mais evidente. Mas, às vezes, essa otite viral contamina com um bichinho que tava ali, paradinho, e a gente tá mais fragilizado, a bactéria vai ali, contamina o ouvido, aumenta muito essa secreção, o ouvido fica tão inchado que parece uma bexiguinha, né? Um balão. Incha, 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 a membrana timpânica não consegue se segurar e estoura, e aí vaza. E aí faz uma perfuração natural que é por uma pressão, na verdade. Então, o ouvido fica tão cheio de pus, o catarro fica tão, aquela membrana, aquela pele dentro do ouvido fica tão que a gente é meio que sudativa e fica contaminada que se prolifera a história. E aí dá uma otite que vaza e muitas vezes, sim, é uma otite mais bacteriana do que viral. E aí a gente tem que entrar com antibiótico e aí vem aquela leva de uso de antibiótico como a cada dois meses. Isso, e aí que eu queria entrar, porque, por exemplo, hoje a minha mãe, quando eu falo com ela que aconteceu alguma coisa com as crianças, já tá no antibiótico? Porque é um pouco da geração anterior. do antibiótico. E hoje, cada vez mais, a gente aguarda uma avaliação, como você mesmo disse, o pediatra quer avaliar antes de realmente entrar com o antibiótico. Essa polêmica do antibiótico, que a gente vê que, hoje, não é tudo que a gente vai medicar. Um quadro viral, muitas vezes, não é necessário. Exato. Primeiro, pela prevalência, então. A gente falou ali que coloca na mesa, 80% geralmente é viral. Mas, claro, não é por isso que a gente vai caracterizar a questão do uso ou não do antibiótico. O uso ou não vai depender desses critérios clínicos. Mas, sim, hoje, a gente mesmo, eventualmente, a gente acreditando, às vezes, em alguns episódios bacterianos, a gente tende a ser um pouquinho mais conservador. Por quê? Primeiro, que a gente está vindo num mundo de uma resistência bacteriana impressionante. Isso é pós-pandemia, doutora? Você sente? Não, não. É uma leva já que já está acontecendo aí com, a gente chama de bactérias multiresistentes, que a gente trabalha em, a gente trabalha em UTI pediátrica e acaba vendo muito, então, bichinhos que são muito resistentes. Que a gente não consegue mais quase ter antibiótico para tratar essa bactéria. E aí, essa é uma gravidade que vem e nos dá muito choque em relação a... Peraí, não posso usar antibiótico para qualquer coisa. A azitromicina não é remédio de dor de garganta, né? Que chega na farmácia, na farmacêutica, que a gente berra e briga o tempo inteiro com as instituições basicamente médicas, de farmácia, que não pode vender remédios sem receita médica, não pode ter remédios sem avaliação médica. E, acima de tudo, uma consciência médica também, porque a gente ainda trabalha com muitos médicos que acabam, talvez por essa falta de conseguir contato com o paciente, um serviço mais rápido, às vezes uma emergência que tu acaba não conseguindo acompanhar o paciente por dois, três dias para ver uma evolução de um quadro, realmente acabam tendo uma prescrição exagerada de antibióticos e aí entra um uso inadequado e exagerado. E isso faz, sim, com que a gente gere mais resistência bacteriana e a resistência bacteriana faz com que os antibióticos, então, não funcionem tanto quanto a gente antigamente tinha, as doses precisam ser aumentadas e aí, consequentemente, a gente começa a ter redução da qualidade mesmo desse antibiótico para curar essa infecção. As coisas que realmente ele precisaria curar. Exatamente. Então, essa necessidade da gente conseguir ver direitinho se é um processo bacteriano ou viral e, acima de tudo, eu acho que acompanhar muito de perto, isso hoje em dia a gente tem uma tendência muito próxima, né? Então, a gente fica de olho no paciente, liga. Então, poxa, eu não sou pediatra, eu faço otorrinopediatria, mas eu tô ligada muito de perto no meu paciente. A mãe fica ali 24 horas me ligando, 48 horas, 72 horas, eu reviso no consultório 2, 3 dias. Tem que estar muito perto do paciente para a gente poder acompanhar e tentar fazer com que o nosso tratamento seja o mais preciso possível, né? É uma medicina mais individualizada hoje que a gente busca essa coisa muito mais personalizada, né? A gente chama hoje a medicina personalizada. E aí, falando um pouquinho do que a gente pode fazer para prevenir, porque as mães, né, ficam desesperadas também nesse sentido, como eu aumento a imunidade, não tem algo que eu possa tomar, então muita gente vai para a homeopatia, claro, tem as vacinas, né? Isso já é realmente comprovado, mas tem outros tipos florais, então as mães cada vez mais buscando alguma coisa de prevenção. A própria cirurgia do tubinho, da adenóide, é uma cirurgia preventiva, né? É, então, quando a gente começa lá pela base, eu acho que a nossa base inicial é, sim, uma alimentação adequada, um ambiente, então, adequado. Então, a gente começa com uma dieta que a gente sabe hoje em dia que a gente tem muita criança com seletividade alimentar, que tem alguns detalhes que são difíceis, mas eu acho que a gente começa na base de uma introdução alimentar adequada e uma exposição com bastante nutriente para a nossa criança, o prato, aquela coisa do prato colorido, prato cheio, bonito, então a gente começa com uma dieta adequada. Segunda coisa, então, é o que a gente chama de fatores ambientais. Então, a gente, independente de ser para uma otite, para uma sinusite ou para uma amidalite, enfim, mas basicamente quando a gente fala em otite e sinusite, a gente tem fatores muito pontuais que diminuem realmente, são fatores de risco que a gente consegue controlar. Então, o fumo passivo, na otite, o caso de mamar deitado, a gente ter o controle, na verdade, da questão da própria amamentação, que querendo ou não, a gente sabe que a amamentação passa... É o alimento mais rico. É, e passa imunoglobulina para as crianças, isso diminui a chance das infecções esses primeiros, primeiros, dois, três anos de vida, até os dois anos de vida. Então, tem alguns pontos que a gente consegue colocar para realmente prevenir. Quando a gente vai falar para sinusite, para denoidite, por exemplo, ah, é a questão da rinite, ter uma rinite bem controlada, isso significa que o teu ambiente tem que estar limpo, arejado, não pode ter umidade, mofo, poeira, pólen, enfim, a lavagem nasal, então a gente deixar com que aquela cavidade nasal não fique cheia de secreção, então as crianças pequenas, elas não sabem muitas vezes assoar o nariz, e aí o ato de assoar, elas não conseguem limpar, fica aquele nariz lotado de secreção, então a gente tem que saber fazer uma aspiração delicada do nariz, fazer uma lavagem nasal controlada, com cuidado, da mesma forma, então a polêmica da lavagem nasal, a questão, a força, a forma, a quantidade do soro, a posição da criança, então essas todas coisas são fatores que ajudam para a lavagem nasal que seja efetuada de maneira correta, porque ela pode inclusive piorar o quadro se ela for de uma maneira não correta, então existem algumas situações em que realmente se a gente usar muita pressão, muito volume, na posição inadequada, dependendo da idade da criança, ela pode realmente fazer, por exemplo, no caso da pediatria, a força forte, o volume, enfim, ele acaba indo para a orelha, e aí nessa colocação desse soro para a orelha, se é um soro que ainda está estéreo, que a gente brinca, um soro fisiológico limpo e que a cavidade nasal não está muito suja, às vezes vai para o soro para a orelha, é ruim, mas tudo bem, mas pode levar bactérias, bichinhos, e aí ela predispõe uma otite também, mas é muito importante a gente lembrar que entre pensar nisso e não fazer a lavagem, e fazer a lavagem de uma forma correta, controlada e bem orientada, ela é muito importante, a lavagem nasal nos pacientes que tem a necessidade, que tem uma rinite, ou que estão num quadro agudo, infeccioso, ela é um método muito importante para a gente prevenir esses processos e diminuir a chance dessas infecções secundárias, então, se a gente hoje tem basicamente nesses nossos manuais e nessas diretrizes de orientação para o paciente, um paciente que é absolutamente normal, que vive num ambiente ok, está tudo certo, ele precisa fazer a lavagem todo dia? Não necessariamente, ele vai lavar quando ele estiver eventualmente muito obstruído, quando ele estiver com uma crise alérgica mais agudizada, ou quando ele tem uma alergia e que ele precisa de um controle, então a gente vai ter, de novo, a personalização do paciente, a lavagem é para todo mundo? Não, não necessariamente é para todo mundo, então a gente vai colocar essa coisa meio indicação do paciente para ele melhorar e para ter essas coisas que são preventivas e que fazem, então a gente consequentemente reduzir os processos infecciosos nos nossos pequenos. E aí, por fim, há cirurgias de prevenção, assim, quadros que realmente, por exemplo, uma criança que tem essa adenóide aumentada, amidalite, a gente tem visto um número maior agora de crianças recorrendo a esse tipo de cirurgia. É, então, o que acontece, de novo na prevenção, então, realmente, quando a gente tem indicações cirúrgicas bem precisas, ela vai ser indicada. Por exemplo, um paciente que tem uma adenóide muito grande, que ela é obstrutiva, que ele tem quadros de apneia do sono, ronco, alteração toda do padrão respiratório noturno, ele vai precisar ter uma indicação cirúrgica por um motivo, que é o obstrutivo. Quando ele faz adenoidites, sinusites, infecções de repetição, associadas a otites, então a gente vai pensar que essa adenóide, a gente brinca que é um caldo de cultura, né, ele ali, fica aquela coisa quietinha ali, pronta pra infectar, ele tá com as bactérias ali paradinhas, prontas pra qualquer coisa se infectar. E aí, muitas vezes, nos quadros de otite de repetição, sim, a gente acaba indicando adenoidectomia junto com a colocação desse tubinho. O tubinho é um, é um dispositivo que a gente coloca dentro da membrana, na membrana timpânica, e que ele faz um orifício de passagem de ar e da secreção. Eu sempre falo pros meus pacientes, eu gosto muito de dar exemplo no consultório, eu sempre falo da lata do leite condensado. Então, o ouvido, ele tem um orifício que se chama tuba auditiva que drena pra orelha, pro nariz. Por isso que o nariz tem que estar sempre limpo, porque senão ele tapa a tuba auditiva e vai infectar a orelha. E essa tuba tem que estar sempre limpa, então esse ralo do nosso, do nosso pia que é o ouvido tem que estar limpo. Só que o que acontece, se ela entope, o ralo tá lá, eu tenho que tirar por outra maneira, de outra forma. E a outra forma é um buraquinho que sai. E a mesma coisa do leite condensado. Se eu furo só um buraquinho do leite condensado, o leite condensado não sai. Se eu faço dois, eu altero essa pressão e eu consigo drenar essa lata de leite condensado que é a orelha. Então, infelizmente, a gente fala com muitos pais que ficam muito apavorados do procedimento cirúrgico, que é com anestesia geral, que é um procedimento um pouquinho mais delicado, mas ele é muito importante, tanto pra esses episódios dos infecciosos de repetição, como o motite médio com efusão, que é quando o catarro fica limpo, mas dura por muito tempo na criança. E aí acaba podendo dar complicações, alterações de linguagem, enfim, várias coisas aí. doutora, queria te agradecer a presença hoje, muito obrigada. Eu sei que as mães ainda vão ficar com dúvidas, então eu já vou pedir pra você deixar suas redes, que aí elas vão te encher de dúvidas no seu direte. Vai ser um prazer. Essa é a sua câmera. Vai ser um prazer. Eu vou, enfim, vou ficar super disponível, eu adoro estar aí respondendo e ajudando vocês. Eu tenho um Instagram, doutora Roberta Pila, então, por favor, é só mandar uma mensagem, um direct, qualquer coisa, enfim, a gente está sempre à disposição e eu estou sempre aberta pra ajudar e responder vocês. Obrigada. Eu queria ficar aqui falando mais, porque eu sou uma... Eu falo, 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 né? Vai voltar, porque são tantas ITs, né? Tem tanta coisa, e o quadro saúde realmente é pra gente, através de pílulas, conseguir informar, acalmar as mães, ser realmente essa rede também pra elas. Sem pavor, por favor. Sem pavor. E a gente tudo consegue controlar e deixar nossas crianças as melhores possíveis. Perfeito. O bem-estar delas e da família, né, doutora? Exatamente. Bom, eu queria deixar aqui, então, mais um episódio que a gente gravou com o quadro saúde. Divulguem. Agora, todo final de episódio, a gente tem essa conversa com especialistas. Podem me enviar, inclusive, também dúvidas ou pautas que vocês acham interessantes pra gente colocar aqui. Fiquem ligados que toda semana, na segunda-feira, a gente tem um novo episódio no ar aqui no YouTube da Jovem Pan e no seu tocador de áudio favorito. Obrigada. Super Mulheres Positivas Realização Jovem Pan News Tchau, 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 tchau. Obrigado.